Olá! Hoje vou falar de uma semente sagrada. Eu tenho três sementes que considero sagradas no meu dia a dia. Primeiro é a linhaça marrom. Segundo é essa aqui que eu vou falar agora, que é o urucum. A terceira é a quinoa. Não gosto de ficar sem as três sementes dentro de casa. E hoje eu vou te ensinar alguns segredinhos das sementes de urucum. Bom, urucum, para quem tem problemas de visão, a visão muito cansada e está sempre dolorido, sempre avermelhado, urucum é o melhor remédio para você tomar no seu dia a dia. Eu vou ensinar como você vai fazer. E quem está com colesterol alto com 25 dias, se você usar essa água do jeito que eu vou ensinar, você pode fazer exame hoje, daí 25 dias que você estiver tomando, você faz novamente, você vai ver a redução do colesterol ruim, praticamente 90%. Ou talvez, quem sabe, até 100%. O urucum também é um cicatrizante natural. Então, para você que tem feridas no corpo, tanto beber como banhar o local. O urucum também age como repelente natural. Você que trabalha em lugares que tem muitos mosquitos, tanto para beber como para banhar o seu corpo, protegendo aí dos mosquitos. O urucum também é excelente para o coração. Regula os batimentos cartíacos, regula a pressão arterial. É um excelente remédio natural para o coração. E não tem nenhum contra-indicação para quem é hipertenso. Ao contrário, ele ajuda a regular a pressão arterial. Ok? Vou ensinar agora como você vai fazer. Para um litro e meio de água, você vai precisar de 15 gramas de sementes de urucum. Se você usar uma garrafa de 2 litros, você coloca 20 gramas de sementes de urucum. Tá bom? Bom, eu vou colocar assim, que é o jeito mais fácil para não entornar. Aqui tem 15 gramas e um litro e meio de água. Agite e deixe passar 24 horas. Coloque em um local fora da geladeira, tá? Durante 24 horas. Depois das 24 horas, você pode colocar na geladeira. Mas durante 24 horas, deixe fora da geladeira. E quando for tomar, tome 4 xícaras ao dia e não coe, não tire as sementes. Vai tomar com a semente, não vai fazer mal, tá? Por vários motivos. Uma que ela não faz mal mesmo, pode até mastigar. E outra que elas vão estar macias depois de 24 horas. Entendeu? Então tome 4 xícaras. Uma pela manhã em jejum, na hora que você acordar. Outra, uns 15 minutos antes do almoço. Outra, uns 15 minutos antes do jantar. E outra, mais ou menos, uma hora antes de dormir. Todos os dias. Se você fizer isso durante 25 dias e você tem o seu colesterol alto, pode fazer o exame. Depois de 25 dias, no caso, 26 dias depois, faça o seu exame e você vai ver que o seu colesterol, se já não estiver normal, já vai estar quase normal. É um excelente remédio. E também combate a psoríase. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Estou de volta hoje com mais um remédio natural para você. Hoje o remédio é para você que está com problemas no coração. Se você tem insuficiência cardíaca, sofre com o coração, com várias doenças, é um excelente remédio natural para você. São duas ervas que você deve usar e colocar no seu dia a dia. De preferência, plante no seu quintal. Se você não tem quintal, plante num vazinho, porque são ervas que não podem faltar na sua casa se você sofre com o coração. Se você tem alguma doença no coração, é um excelente remédio para quem tem problemas cardíacos. E também é um excelente remédio para quem sofre da memória. Que tem esquecimento com facilidade. Coloca uma coisa ali, daqui a pouco não lembra mais onde colocou. Vai estudar, estuda, estuda, estuda. Na hora de fazer a prova, esquece tudo daquele branco. Também é excelente para você. São duas ervas que não podem deixar faltar na sua casa. Hoje eu estou falando de boldo. Boldo brasileiro. Este boldo aqui. Se você que não conhece ainda, seu nome científico é este aqui. E o outro é hortelã. Hortelãzinho de horta. Este hortelã que a gente compra nos hortifrutos, nos mercados. E que você planta um galinho, daqui a pouco está cheio. Este hortelã, seu nome científico é este aqui. Não, é o hortelã pimenta. É este hortelãzinho de horta. A gente fala menta, mas é o de horta. A gente usa no dia a dia para fazer chá. Essas duas ervas, se você tem problema no coração, se você tem problema de memória, é um excelente remédio para você. Se você está com dores nas articulações, está aí. Você vai tomar da maneira que eu te ensinava fazer um suco. Eu te ensinava como fazer para você tomar no seu dia a dia. Falando a quantidade certa para você usar no seu dia a dia. Vai acabar com as dores nas articulações. Se você está com dores nas juntas, está com má circulação no corpo, está ficando cheio de varizes, de vazinhos, está precisando de um remédio para ativar a sua circulação sanguínea, está com dormenças, com câimbras. Está aí este suco simples, fácil de fazer, uma coisa simples, que às vezes você nem dá valor até em casa e nem liga. É um excelente remédio que vai salvar a sua vida, vai trazer saúde do seu corpo. Hoje eu vou fazer para você este suco e vou continuar falando de mais benefícios, porque tem vários benefícios. Não é só este não. Se você dá convulsão, é um excelente remédio natural para você acabar com convulsões. Pode ter certeza disso. Se você está enxergando pouco, está com a visão muito curta, turba, está com pressão ocular, está com glaucoma, está com catarata, às vezes até operou esse gênero que tem uma menina comentando que ela já operou duas vezes cataratas e continua com problema à vista. Eu sabia alguma coisa. Eu receitei este aqui, que é ótimo para as vistas. E este suco aqui, você pode tomar no seu dia a dia e você vai ver o resultado. Vai limpar as suas vistas. Vai fazer voltar ao normal. Se você acredita, vamos comigo então fazer este suco aqui. Você vai colocar um copo assim, no liquidificador, 100, 110 ml de água. Não precisa colocar mais, porque quando bate, acrescenta. Você vai usar umas folhinhas de hortelã. Se você quiser colocar um galinho, você pode colocar, mas não precisa tanto. Eu vou pegar aqui esta pontinha, está vendo? Uma, duas, três, quatro folhinhas. Não precisa mais do que isso. Pode bater com o galinho, não vou rocar o galinho não. E uma folha de boldo. Se ela estiver assim grande, uma é suficiente. Agora, se elas estiverem novinhas, pequenininhas, você coloca duas. Se você quer emagrecer, esta mente ajuda a emagrecer. É um excelente remédio natural para ajudar a emagrecer. E se você quer ganhar massa muscular, o excelente dele é que ele acaba com a gordura. Aquela silvete, a gordura que a gente dá, quando começa a engordar, ele faz com que a massa magra, aumenta, acrescenta. É muito bom este suco. Eu vou fazer para você que agora você deixa bater bem batido, tá? Vou colocar aqui, eu não vou deixar todos os minutos para não tomar muito tempo do vídeo, mas deixa bater bem batido. Assim você vê que bateu bem, está vendo? Você não precisa nem de coar. Eu não tenho costume de coar. Se você está com fígado gordo, está com gordura no fígado, fica tudo inchado, empachado, está aí um excelente remédio para você. Acaba com azia, com gases, prisão de ventre, cólicas intestinais. Se você está sofrendo aí, está tudo inchado, empachado, tudo quando faz mal, está aí um remédio natural para você, é fácil. Bolo brasileiro e hortelãzinha de horta. Se você não quiser coar, você não precisa coar. Eu não tenho costume de coar. Eu faço assim, eu tomo assim, pego um copo de água limpa, sem nada, bebo e bebo água por cima para tirar o sabor. Por quê? O boldo, ele é amargo. O hortelã não. Então, o gostinho de hortelã não é amargo. Agora, o boldo é amargo. Então, se você é sensível a coisas amargas, tome e tome água por cima. Você vai fazer isso duas vezes ao dia, nos primeiros cinco dias. Você vai tomar 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes de jantar, durante cinco dias. Após os cinco dias, o sexto dia, você já não vai tomar mais duas vezes, só vai tomar uma vez ao dia. Pode ser antes do almoço ou antes do jantar. Você vai ver qual é o melhor para você. Se é no almoço ou no jantar. Todos os dias. Você vai tomar uma semana, só uma vez ao dia. Antes de uma refeição que você escolheu. Bom, a partir de 12 dias, cinco com mais sete, 12 dias, no décimo terceiro dia, você vai parar, vai descansar dois dias, e vai começar a tomar de 12 em dois dias, uma dose só no dia. Você vai continuar fazendo isso, tomando de 12 em dois dias, para manter o seu corpo saudável e nunca mais até os problemas que você tinha até agora. Porque a partir do momento que você começar esse tratamento, esses problemas vão desaparecer. Com certeza. Está aí então a minha dica de hoje para você. Suco de boldo com hortelã. Com certeza você vai ter excelentes resultados. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.